Dia de comprar o material escolar 2024 Se prepare que nós vamos comprar tudo, vamos mostrar tudo pra vocês E no final a gente vai mostrar quanto a gente gastou Será que a gente vai gastar muito? A gente não, ela gastou No caso sou eu que vou gastar Ela só compra E eu vou falar assim ela toda Então vem com a gente, mas primeiro Deixa o like, se inscreva no canal E compartilha o vídeo com todo mundo Vamos lá com a gente? Vamos né filha? Vamos, cadernos é pra cá Dez matérias, tá lembrado? Esse daqui parece que é de vinte matérias Eu achei um já Deixa eu pegar a lista aqui Doze matérias, dói Tá aqui, é doze matérias Cadernos de matérias Tem que ser de doze? De dez Vamos procurar de dez Ai Olha que lindinho esse Tá de vinte e quatro É adesivo? Não tem adesivos, você não vai querer esse Você vai querer cadernos de adesivos, é lógico, né? É lógico, né? Essa parte aqui é toda sem adesivo, eu acho De doze matérias, doze matérias Tem que ter adesivo, mas é adesivo muito pequeno Dez matérias Mãe Oi Da sereia Ariel, eu quero Que fofinho Por favor, vamos levar esse Vamos ver mais preços, vamos ver mais modelos Mãe, se eu não gostar dos outros, vai ser esse aqui É? Eu vou ficar até com ele na mão pra ninguém pegar Põe a lista, papai Eu já vou colocar aqui dentro Vamos lá Aí, o caderno de desenho, vamos ver agora? De princesa também Combinado Não é de princesa, é de sereia Tá Mas é uma princesa Isso daqui é de desenho Ah Esse é mais bonitinho, eu acho Mas só a cara Uma menininha Caderno de desenho Olha mãe Que fofinho Olha que lindinho Olha que fofo Os pandas Turma da Mônica Turma da Mônica Ih, vem adesivo fofinho Cadê o pandinho? Linguinho, né? As matérias Puxa, eu tô apaixonando pelos dois Esse aqui tem 20 matérias É muito grande pra você Tem que ser de quantas matérias? 10 ou 12 10 matérias ou 12 Bota lá onde tava isso Olha uma cola Ali voando Vamos Tava aqui, né? Oi Onde você pegou? Onde você pegou? Aqui, ó Olha que lindo Olha tem do Flamengo Pessoal, eu escolhi esse caderno aqui Melhores amigas para sempre Eu vou levar ele Se eu gostei muito dele Eu escolhi Então vamos lá Pra agora o caderno de desenho É E aqui está o caderno de desenho O caderno de desenho Que ela escolheu Que está até parecido com o meu caderno De 12 matérias Que é de amigas 12 Doze Doze matérias Doze matérias Isso Agora vamos para a parte dos Vamos pra parte dos lápis de escrever E lápis de cor, né? E também borracha e tesoura Vamos Tesoura E apontador Mais tesoura? É Mas eu vou comprar régua? Não Olha essa régua Que linda Que tal Eu não quero comprar régua Olha, já achei borracha aqui Olha, Sarah A gente vai levar desses lápis, né? O quê? Cadê a borracha? Vamos levar Sem esse negócio, hein? Isso só atrapalha Porque daí Não vai precisar de mim, tia Pode levar Uma rosa Melhor Borracha Boa, mãe O que é isso? Pode levar Não, acho Isso não apaga, não Olha, as melhores borrachas Que apagam São essas brancas Assim Que elas não melam o caderno Entendeu? Ó Ó, é pessoal de arco-íris Arco-íris não Várias borrachas É mãe Ó Então pega seis Esse daqui Três Mais três Seis Isso Seis lápis E a ponta Ela é muito boa Olha que ponta boa Desse lápis E eu vou levar esses Quanto que tem esse lápis? Tá Um real Um real? Cada lápis Seis reais Isso Coloca no carrinho Tô tirando os lápis Vamos organizar Tava tudo caindo Um Dois Três Quatro Cinco Nossa Não, tá acabando Não Vou pegar as coisas pequenas também Tô surpresa com isso Com quatro reais Cinco 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 Três Três Ó, é uma cenourinha Lápis e lapisela Lapisela que parece caneta É de velhinho Vem com treze cores É porque esse aqui é mais grossinho Pra mamãe Desenhar Pra decorar o caderno Dos meus alunos Olha só Vamos tocar E as minhas canetinhas E qual canetinhas? Vamos escolher a Sara agora Porque a gente não tá achando As mesmas canetinhas Doze cores Doze cores Agora vamos para o giz de cera Vamos Eu vou levar também Olha, vamos ver Olha, vamos ver O que é o giz de cera do giz de cera E tá derretido Quanto que custou tudo isso daqui Que foi muita coisa Não é mamãe Vamos lá pagar tudo Oi pessoal Uau Terminamos as compras Os materiais escolares de cera E já estamos em casa Mas não estamos na nossa casa Na casa da vovó E estamos na casa da vovó Luísa E vamos mostrar Todos os materiais Que Sara escolheu E eu escolhi Para vocês Vamos lá Preparada Para eles Para mostrar para eles Entendeu? Que você comprou E eu comprei Para mostrar E vamos mostrar a eles Mas primeiro Já vai deixando o like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Vem com a gente Vamos lá Primeira bolsa Primeiro Esse ano Eu comprei A mochila O estojo E a lancheira de Sara Pela internet Ainda vai chegar Ah e quando chegar Sara vai guardar Os materiais dentro E vai mostrar para o pessoal Vou guardar A gente não comprou A pastinha de baixo Tem a pastinha em casa Lembra que você falou Que a sua ainda dava para reutilizar Isso aí Vai começar pelo caderno Mas poderia ser azul Pois é Caderno Caderno desenho Não Ah então vá Ó eu vou começar Com as minhas canetinhas Que eu escolhi essa daqui Pessoal Canetinhas hidracor Não precisa não Dá para ver aqui as cores São 12 cores Né Sara Sim As canetinhas Olha só As canetinhas é da Léo e Léo Próximo item Lápis de cor De madeira 24 cores E é da Trees São as minhas canetinhas São as minhas canetinhas O lápis de cor São meus lápis de cor Vamos abrir Eu escolhi com 13 cores E você estuda? Não Eu sou professora E a professora também usa esses materiais Assim Que gracinha Ó Vem com o apontador Meu Posso pegar um Vou mostrar Ó É grossa Olha Grosso Olha Tendo colocar o nome pessoal Que massa Que tudo Um espaço para colocar o nome Mãe Que nem aquele M Ai que lindo Ai que lindo Vamos separar os materiais da mamãe Com os materiais de saco Agora vamos para o caderno de desenho Esse ainda ela não quis dar Hoje eu peguei das amigas Ok Melhores amigas Melhores amigas Já temos duas amigas lindas aqui né Da Jolie São as amiguíssimas Tem adesivos Olha Essa daqui é eu E essa é a minha amiga Esther Quem é você Eu sou essa E essa é a minha amiga Esther Ela tem o cabelo meio loirinho Não Deixa eu mostrar Mostra o caderno Um Dois Três Olha que lindo Caderno de dez matérias novamente Olha só o que está escrito Dei amigas para sempre Não é de dez É de doze Foi de doze que a gente pegou Foi É verdade Doze matérias Porque só tinha de Desses Das amigas Com doze matérias né E também Só duas matérias Ele é bem bonito Só duas matérias a mais As amigas Amigas para sempre Eu sou essa Cabelo pretinho Olha que lindinho também Compartimento para guardar Eu não gostei dessas caveiras Não tem problema não São só adesivos E os adesivos Aí aqui tem O uso de Aqui é o material de Sarah E aqui é o da escola Ela tem Xamex E TNT Certo? Sim galera Aí também tem Emborrachados Que é de uso De Sarah e dos coleguinhas Na escola Esse aqui é de uso Pessoal de Sarah Aqueles Emborrachado TNT Folha Folha de Xamex É de uso Dos alunos Em geral Certo? Tem mais coisas aqui Sarah Para você? Mãe As canetas Os lápis Vamos deixar depois Esse ano Posso mostrar Minha garrafinha? Segundo Esse ano Eu vou tentar Emplastificar Que chama né A agenda de Sarah Para ficar com a capinha Mais grossinha Durinha Vou tentar Eu comprei esse aqui É cola Filme adesivo Transparente Se eu não conseguir O papai consegue Porque papai É muito bom Nessas coisas Cadê? Mostra a garrafinha Olha a garrafinha Que eu comprei Uma garrafinha Ela tem mil garrafas Em casa Mas quando ela Vem uma garrafa Ela quer comprar Eu ia comprar Uma mais cara Mas Ela disse Que se passa De 30 ou 40 reais Ela ia comprar Foi 17 Desnecessário Uma garrafa De 30 reais Foi 17 reais Aí também De gatinho Para uso de Sarah Na sala Temos Giz de cera Vou mostrar pra vocês Mas É giz normal É giz de cera Só não veio com A folhazinha Para proteger As minhas canetinhas Hidracor Giz Giz direitinho A marca é da Abelhinhas Isso Isso aqui Sarah Seu Eu peguei Como é o nome? Marcadorzinho É marcador Esqueci É marcador Olha E também Tem como você Colocar ele Na pontinha Do lápis Na ponta Do lápis Verdade Ah esse aqui Eu compro Tinta Foi a mesma tinta Não pede no material Escolar Mas eu peço Passar a deixar em casa Para quando a gente Quiser fazer uma atividade Quando a gente faz Colores Para vocês Né Que vocês gostam E é da mesma marca Beleza Tesouras É Eu não vou pegar tesouras Tesouras Para mamãe Tesouras com Eu ganhei tesouras Não foi? São tesourinhas que vem com detalhe Para você picotar Papel EVA Foi Sarah ganhou Foi duas tesouras Duas tesouras Umas canetinhas E régua E régua Da amiguinha Duda Duda Beijo Duda Obrigada Obrigada mamãe Débora Também Essas tesouras São da mamãe Vilma Certo Aí temos também Que é isso Sarah? Grampo De quem é o grampo? Galvanizado Galvanizado Os grampos É de uso da Sarah Mamãe Da mamãe Aí aqui Que mamãe E comprou Fita adesiva E fita dupla face Fita banana Que chama isso A gente sempre usa É importante Não tem na ficha de materiais Fala Isso é meu Vamos para os lápis Deixa eu mostrar esse Vou abrir Tu ouça Vou abrir para você mostrar Pode mostrar Fique à vontade Vai lá Gente Está muito quente aqui A gente mora Em Aracaju Segipto Está muito quente Conta aí para a gente Se na região Onde você mora Se em Aracaju Sem outra cidade Ou estado Você está quente também Porque aqui está muito quente Dessa vez eu não perdi Nenhum lápis Na loja Ai que tudo Ai que tudo Fale dos seus lápis Compre quantos lápis Seis lápis Para usar Com a borrachinha Em cima E aponta Ela é muito boa Mãe eu gosto desse Que ele tem uma pontinha boa Que é bom de apontar Quando eu vou riscar o caderno Vou fazer o dever Ele não Olha Seu Esse é meu Cadê mais o que? Seu Um apontador Meu apontador Igual Esse é o melhor apontador Porque ele é bem grande E também dá para escorrer Colocar aqui embaixo Para não quebrar Eu seguro a bolsinha Para você Pegamos Também Duas colas Pegar essa Que é azul Estou brincando Quanto faz? Cola branca Da Tris Também É eu Vá Pega Eu só estou segurando a bolsa Corretivo da mamãe Que ela vai usar Deixa eu pegar logo os seus Né? Quem é? É mais Só tem caneta A mamãe A professora A mamãe pegou canetas BIC BIC Muita caneta É a melhor caneta Muita, muita Ó Que caneta que o professor usa? Azul É, uma é minha Cadê a minha azul? Azul Verde Azul não Verde não Azul, vermelho e verde Cadê a minha? A sua BIC Azul Tem uma Ui, desculpa Pegou? E as minhas canetas Será que dá pra passar o ano? Com certeza não Não? Uh-uh Vige Ai, esse marcar texto lindo é meu? Não, é meu É meu, é o que eu peguei É não, é dela Ó, meu marcar texto menino Isso aqui o que é? Chiclete? Não, isso é borracha Borrachas Duas borrachas pra mim Duas pra mamãe E o Marcador de quadro branco É piloto É piloto Marca tudo Acabou tudo? Gostei E aí, gostou dos materiais? Eu quero ir desse, minha Dou Gostou dos materiais? Conta aí pro pessoal Eu não gostei Hum, por quê? Eu amei E agora, será que Quanto nós gastamos desses materiais? Será que gastamos muito? Caro Olha o tamanho da lista Pessoal Nessa comprinha aqui Nós gastamos R$334,01 Nós gastamos não Eu gastei Comprou Eu comprei E aí, conta pra gente Se vocês já compraram material escolar dos seus filhos O que vocês acharam desse valor? Se vocês já compraram antes Compraram hoje também? É Conta aí Escreve aí nos comentários O que vocês acham Eu acho que tá Basicamente legal Qual foi o que vocês gostaram mais? Comenta aí bastante O lado da mamãe Ou o lado da Sarah? O lado da mamãe Bem pouquinho, né? O lado da Sarah Bem colorido Bem colorido Então Esse foi o vídeo Esperamos que vocês gostem Deixem bastante like Se inscrevam no canal E compartilhem esse vídeo com todo mundo E quando a mochila O estojo E a lancheira de Sarah chegar Nós vamos mostrar pra vocês também Tá bom? Fiquem com Deus Beijo e Tchau Galera Que me abençoe Até os próximos vídeos